Eu cometi aqui alguns erros, cara, alguns erros aqui nesse desenho. Dá um desconto também porque eu fiz rápido, né? Belezão, prazer, está mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Hoje eu estou com o microfone aqui, microfone pra você, tá ligado? E aí, beleza, pessoal, tudo bem? Aqui fala Isaís do canal Desenhista de Retrato. Eu sou o criador do curso de desenho realista fácil, o curso de desenho mais fácil da internet, tá? Você pode pesquisar qual é o canal na internet que dá dica, que ensina você, o canal que facilita. É esse daqui, beleza? Aqui não tem negócio de, ah, pra fazer o desenho tem que ter lápis importado lá da China. Não, aqui você aprende com qualquer material. Eu vou falar pra você do nosso desafio, foi lançado um desafio no canal, beleza? Você que está no grupo já sabe, você que acompanha o canal já sabe. E você, se for novo por aqui, se inscreva. Aperta no sininho aí pra você acompanhar a lista dos vídeos, pra você não ficar perdido, beleza? Tem muitos que estão chegando agora, não sabem nem o que eu estou falando. Mas eu vou te explicar. Eu vou deixar no card aqui, tá aí a playlist, tá? Onde eu coloquei vários vídeos, a sequência do primeiro, do segundo, tá? Acho que é o terceiro vídeo. Pra você acompanhar aí um desafio de sete dias. Como é que eu vou contar esses sete dias? Você começa a contar a partir do momento que você assiste o primeiro vídeo, tá? Você assiste o primeiro vídeo, né? Aí você começa a contar aí os sete dias aí, pra você fazer o seu desenho. O meu já terminei, que eu tive que fazer o meu rápido, né? Porque eu estava filmando, foi esse desenho aqui. Essa é a referência, eu deixei ela dentro do grupo, tá? Dos dois grupos, tem o do Telegram e tem o do WhatsApp. Se o WhatsApp já estiver lotado, você pode pegar dentro do Telegram. O grupo do Telegram é até melhor, que é maior. E tem várias funções lá, bem melhor. E eu creio que a galera, seria bom essa galera toda aí correr isso lá pro Telegram também. Pra agitar mais lá. E lá tem como a gente fazer mais coisa lá, os espaços do vídeo são maiores e tudo mais. Então essa é essa referência, né? Todos fazer, tá? Esse curso é pra iniciantes. Se você for 100% zero e não sabe nada, mais nada de desenho. Então esse curso é pra você, tá bom? A dica que eu dou pra você ter um resultado bom, você vai na primeira aula. Lá na primeira aula, eu dou dicas aí do esboço. Pra você fazer um retrato, você precisa fazer aí o esboço primeiro. Lá eu dou dicas do esboço com decalque, que é um esboço aí, né? E tem o outro esboço, que é aquele de grade, que as pessoas fazem um monte de risco assim. Lá no primeiro vídeo, eu ensino, eu falo, eu indico os vídeos pra você assistir lá. Então eu conselho que você faça pelo menos uns 3 ou 4 esboços. Pra você ter um resultado melhor. Porque o esboço é praticamente a planta do desenho. Você fazer um esboço bacana, você vai conseguir ter um resultado melhor. Pode participar do nosso grupo. Tá aí na descrição, tá? Os grupos, eu só não vou poder, eu só não vou garantir avaliar os desenhos. Eu tô avaliando, eu tô dando prioridade pro pessoal do curso, né? Eu tô dando algumas dicas lá pro pessoal, em particular. Pessoal do que tá fazendo lá o curso, comigo lá, o curso de desenho realista. Mas a galera do canal aqui, todos os pedidos aqui, eu tô tentando manter. Desde o início do canal, eu sempre tô mantendo aqui os pedidos. Isso que foi um pedido que o inscrito fez, tá? Tem mais pedidos aí. O próximo vídeo agora vai ser como desenhar dobras de tecido, né? Esse tipo de coisa. Então fique ligado, fique atento. Se você quiser saber os materiais pra usar, eu deixei também a referência lá nos primeiros vídeos. Nesse vídeo aqui eu vou deixar só a playlist, tá? Da saga aí dos sete dias pra você não se perder. O problema desse YouTube é isso. Que ele não tem como você fazer uma organização aqui de você colocar tudo certinho pra o aluno chegar e não se perder. Por isso que é muito bom o curso. Lá tá tudo organizadinho, tudo na sequência. Mas eu vou dar um jeito. Eu vou criar aí um... Acho que eu vou criar um site. Eu vou colocar lá nesse site os vídeos aqui mais top desse canal. Eu vou deixar tudo organizadinho lá pra facilitar e ajudar você que tá iniciando aí no desenho. Eu tô pensando em fazer isso aí. Mais pra frente. Eu cometi aqui alguns erros, cara. Alguns erros aqui nesse desenho. E dá um desconto também porque eu fiz rápido, né? Eu tive que fazer rápido. Tô aqui numa praça aqui, aproveitando aqui que eu vim aqui comprar um café aqui no centro. Aí resolvi parar nessa praça e fazer um vídeo pra vocês. Essa é a vida de YouTube. YouTube tem que aproveitar o tempo. Tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui onde eu errei. É claro que tem gente que vai ver mais, mais, mais defeitos. Quer dizer, cada um tem sua visão. Você tem todo direito aí. Deixar a sua crítica. Mas eu considero... O que eu considero aqui um erro, né? Foi só isso aqui, ó. Essa parte aqui do... A pálpebra, né? Que chama-se? Essa pera aqui. Esse espaço aqui ficou maior, né? É maior. E o meu aqui eu fiz menor, cara. Eu fiz menor. Tem mais detalhes aqui que eu não considero um erro. Porque quem conhece o meu trabalho sabe que eu não faço aí no pé da letra. Mas erros como esse não pode deixar passar, tá? Como isso aí. Porque isso aí ficou bem nítido. Mas mesmo assim não comprometeu aí a fisionomia da moça. Porque você não tem ideia. Tanto que é ruim você filmar e ao mesmo tempo... É... Filmar e desenhar ao mesmo tempo. É ridículo. Depois que eu vernizei e que eu vi. Aí não tem como. Que não sai mais, ó. Não sai mais. Que o pico do verniz aqui, ó. Já era. Não solta de jeitinho. É o que eu trabalho com... Bota um verniz bem forte aí. Aí já era. Já quero deixar aproveitar e indicar o verniz pra vocês. Eu trabalho com um verniz da Cologin, tá? Tem que usar a máscara, ele é meio forte. Mas eu indico pra você. Preferência aí. Aqueles colar mesmo. Aquele... Aquele lex, né? Ou aqueles que são originais aí. Mas se na sua cidade não tiver qualquer verniz aí. Da marca Coral, Souvenir, Cologin. Dá pra você passar o verniz no desenho. Porque o verniz ele fixa. Ele aumenta mais a durabilidade do seu desenho. E não corre o perigo de ficar manchando. Beleza? Se inscreva no canal. Curte. Compartilhe esse vídeo. E... Tamo junto. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.